a galera quem quer comer os pintos bem novinho também olha a galinha já viu tão linda Jeová olha Deus Deus o livre meu Deus nunca meteu o pau e comeu um bicho terça eu não sou doido não a gente aquela do rabinho é uma pinta fêmea ali ó o rabinho dela já saindo é fêmea entendeu aí a fêmea olha gente quem quer arrumar a confusão com a galinha olha Vamos lá. Vamos lá.